Como absorventa, na nossa sala técnico, a gente absorve, a gente absorve estagiários dos cursos de geraria e de arquitetura. Aqui, todo dia, chega em pedidos 12, 15, vieram estagiários, mas não é isso como absorventura. Então, aqueles que são privilegiados para serem estagiários, eu tenho certeza que tem a oportunidade de ver no futuro, de sair daqui. É uma cidade, embora a gente considere grande, é um estado mais grande, mas é uma cidade de poucas obras. Quem mais tem obras é o próprio possível. E dificilmente você vê um prédio sem posto de geraria, um posto de gasolina novo sem posto de geraria. Quem mais tem obra é o próprio possível. É onde a gente absorve, ver, estagiários, estudantes, aproveitem bem, e que esse dia não seja como finaliza hoje. Não seja essa ideia, não seja hoje, você vai dar uma cidade de portas abertas para depois desse dia inteiro, você encontrar e querer tirar mais dúvida se a tua ideia for realmente voltada para obras, para engenharia, para cultura. Então, vamos lá de portas abertas para isso. E não só você, como você faz a amiga, porque você vai ensinar aitta, se derrotar por lá. Bom, obrigado.